Eu me lembro bem A primeira vez Em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali Vi você sorrindo Sem imaginar Eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrenta o que vier Qualquer situação Você não há limites A todos os casais apaixonados Temos que passar Temos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena Cada experiência Crescendo Crescendo juntos Nada foi em vão Eu e você Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrenta o que vier Qualquer situação Com você não há limites 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 Música